É o Elite dos Mandela Passa a língua no boneco, que o boneco limita Passa a língua no boneco, que o boneco limita Passa a língua, passa a língua Fica de pané, bola, o bumbum Tá jogando a mão no chão, jogando a chota fua Vai jogando a mão no chão, jogando a chota fua Joga a bunda pros irmãos Vai 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 Vai